Iniciando o origami do dinossauro, mais fácil do canal Mais Artes Origami. Então, pessoal, vamos trabalhar com a folha A4, no caso escolher a cor verde. Vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos virar assim, até formar esse triângulo. Pontinha, bem feita, sempre pela pontinha. E linha em cima de linha. Seguramos e vamos descendo aos poucos. Feito isso, reforçamos sempre em cada marcação. E agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto. Agora vamos abrir a última dobra, colocar essa linha para a nossa frente, pegar as duas diagonais e encontrá-las no meio. Viramos, vamos fazer primeiro a pontinha lá em cima, tá bom, pessoal? Sempre pela pontinha, sem pressa, cada um no seu tempo. E agora nós reforçamos a marcação. Ah, eu tenho nervoso com a unha. Pega a base de uma tesoura e reforça a marcação, se necessário for. Fizemos um lado, vamos fazer o outro novamente. Começando pela pontinha. Vamos ajustar linha ao lado de linha. E agora sim, reforçamos a marcação. Agora vamos abrir assim, um pouquinho assim. Virar para o outro lado, com a folha para cima. E vamos virar de lado assim agora. Vamos beliscar essa linha diagonal e começar uma nova marcação pela pontinha. Vamos vir aqui, vamos fazer a pontinha primeiro. Vamos ajustar e reforçar a marcação. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos beliscar, vamos fazer a pontinha primeiro e vamos alinhar um lado com o outro, sempre buscando simetria. Simetria onde um lado é igual ao outro. Fizemos isso, agora vamos pegar as duas diagonais e encontrá-las no meio. Novamente, pontinha primeiro, ao lado de linha. Eu achei muito fácil esse modelinho e muito bonito também. Lembra até um desenho de um garotinho com um dinossauro, se eu não me engano é da Disney. Vamos lá, da Pixar. Vamos fazer a pontinha. Então, se você for fazer para ornamentar uma festa, é só pegar uma cartolina que vai dar super certo, tá bom? Fizemos isso, reforçamos a marcação. Vamos virar assim. E agora, pessoal, vamos pegar essas duas linhas diagonais e levá-las para a linha vertical, que é a linha em pé. Marque bem. Vamos marcar o outro lado. E agora? Agora o limite são essas duas linhas aqui. Vamos primeiro chegar no cantinho de uma. Marcamos uma. Vamos marcar a outra assim. E jogar ela totalmente para a frente e alinhada. Então, você vai pegar agora a tesoura. Se for uma folha mais fininha, pode fazer diretamente com a mão, sem problema algum. Pronto. Feito isso, vamos voltar essa dobra. E agora, anotem vocês que apareceu essa linha aqui limite. Vamos levantar essa parte. Está vendo essa linha aqui na diagonal? Na final? Eu vou colocar aqui o meu dedo até ele encostar aqui. E o mais importante é esse biquinho aqui. Você vai fazer esse movimento aqui fechando. Fechou. Você vai centralizar nesse biquinho que eu falei. Tá bom? Não tenha pressa. Cada um tem o seu tempo. Por mais que você queira virar o biquinho, não queira se formar, é só prestar atenção nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Levantamos. Vou colocar o meu dedo até aqui dentro. E o ponto referência. Esse biquinho aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer uma curvinha assim. Aqui. E agora, vamos fazer a pontinha nele. Parece difícil, mas não é impossível. Tá bom? Se você fixar no pontinho que eu falei, vai dar tudo certo. E agora, vamos pegar as duas diagonais e levá-las para o meio. É um origami que vale muito. Muito a pena fazer. A parte mais importante é essa que nós já passamos. Que vocês também vão passar. Tendo dificuldade, simplesmente é só voltar. E agora, não sei se vocês sabem, para quem gosta de assistir vídeos no YouTube, pelo celular, você tem como ampliar assim na tela do celular, que ela fica maior. Tá bom? Feito isso. Vamos levantar essa parte. E novamente, essa pontinha aqui é a chave. Tá bom? É ela que nós temos que fazer. Vou colocar esse indicador até no final dessa linha. E vamos fazer esse movimento aqui. Vamos empurrar. E vou me preocupar com essa pontinha. Vamos pegar a pontinha. Assim. E jogar para trás. Para a nossa direção. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Levantamos. Colocamos o indicador até no final dessa linha. E vamos puxar assim. Puxamos. A pontinha é essa aqui. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Esse movimento. E agora, vamos jogar para trás. E ajustar assim. Pronto. Agora, vamos fechar assim. Tá vendo? Referências. Parte de trás do dinossauro. É a menor. Vamos jogar as perninhas. As duas. Para trás. As duas no automático. Para trás. Assim. E essas duas aqui também. Vamos colocar a mão assim. E vamos jogar para trás. Já estamos acabando. Agora, nós temos essa linha aqui. Vamos pegar essa linha horizontal. Colocar em cima da vertical. E vamos marcar. Muito bem marcado. Essa é uma folhinha um pouquinho mais dura. Como se fosse uma cartolina. Mas folha branca de escola. É o ideal. Fizemos isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui assim. Tá? E vamos olhar aqui para baixo. Essa aqui já está certinha. Tá vendo? Essa aqui eu tenho que fazer esse movimento. Ao contrário. Fizemos isso. Agora, nós vamos virar. E fazer esse movimento aqui. Para trás. Ó. Com o indicador aqui. E empurramos para trás. E vamos ajustar. Seguramos assim. Vamos reforçar a marcação. Vou pegar a tesoura para que me auxilie. Para ficar uma marcação bem legal. Bem bonita. E agora? Agora, vamos virar assim de lado. E vamos fazer o rostinho desse dinossauro. Vamos virar aqui. Mais ou menos. Um pouquinho acima do meio. Vamos virar assim. Marque muito bem. Marcamos. Levantamos. Abrimos. Aparece algo como se fosse uma letra V. Vamos reforçar aqui. E reforçar aqui. E agora vamos colocar o dedo assim. E fechar. Fechamos. Agora vamos virar assim. E pegar essa pontinha e jogar para trás assim. E vamos virar. E fechar. Esconder essa parte. Pronto. E agora finalizando esse dinossauro. Vamos pegar essa parte aqui. Linha diagonal em cima da vertical. Que é em pé. Viramos uma. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos levar para cá. Para que apareça a linha melhor. E agora vamos virar aqui no mesmo sentido. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Para finalizarmos esse lindo dinossauro. Eu achei pessoal. De nível fácil. Para alguns vai ser médio. Mas com a prática vai se tornar fácil. Então está aqui pessoal. Um lindo modelinho de dinossauro. Vou até diminuir um pouquinho do rostinho dele. Para ele ficar mais bonitinho. Isso aí vai de cada um. Feito isso. Está aqui. O lindo dinossauro de origami. De nível fácil. Deixa eu esconder aqui um pouquinho. Isso é só questão de esconder. Quem gostou pessoal. Dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente. A vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!